Olha só, começamos aqui um vídeo bem iluminado, um vídeo que não é de selfie, com meu telefone todo quebrado. Um vídeo de collab. O que mais vocês podem esperar? Acho que eu estou me tornando uma youtuber profissional. E o tema é cyberbullying e diversidade. Vocês já devem estar de saco cheio de ouvir falar de bullying, mas a gente vai abordar isso de uma forma super diferente, eu garanto pra vocês. As vezes a gente encontra nas nossas redes sociais uns comentários que dão vontade de matar a pessoa que está fazendo, mesmo a gente não sabendo se aquela pessoa tem 5 anos ou 50. Então, como é que a gente explica pras pessoas que o mesmo comentário que você faz na vida real é o que você, teoricamente, deve fazer nas redes sociais? O cyberbullying está muito atrelado à covardia e também a supostamente ter uma tela que te protege. Você não está falando aquilo cara a cara, a pessoa não está vendo quem é você. O cyberbullying é mais que o hater, né? O hater fala, ah, isso é chato, não gosto de você. O cyberbullying tem coisas pesadíssimas e que também é crime. Sim. A pessoa está cometendo um crime, né? Eu acho que muita gente acaba se defendendo com a desculpa que é uma opinião. Parece que nós, por sermos figuras públicas, de uma certa forma, a gente não... Não vai ver. Não, a gente não vai sentir. Ah, você já devia estar acostumado. Cara, a gente se magoa, assim. Aquilo, às vezes, dói, dependendo onde cutuca. Desnecessário. Não, e a gente está falando aí do lugar de mágoa. Alguma coisa, a gente se magoa. Outra coisa como... É, o bullying é mais profundo. É, por exemplo, casos extremos de racismo, de homofobia, de LGBTfobia, né? Para abranger mais. Então, tem coisas que são piores do que uma mágoa. São coisas que são criminosas mesmo, né? É um ato que é repetitivo, é intimidatório. Geralmente, tem uma relação de poder ali, né? De você, de alguma forma, tentar inferiorizar o outro, amedrontar o outro, até calar o outro. E a gente sabe que alguns grupos, eles são mais alvos, né? Que são esses grupos mais vulneráveis à violência. Então, pessoas de diferentes etnias, a comunidade LGBT, mulheres também. E, geralmente, ele vem acompanhado de uma violência que está fora da internet também. Quantos por cento das pessoas que fazem esses tipos de ataques e comentários, se tivessem aqui, pessoalmente, fariam a mesma coisa e falariam a mesma coisa? Eu acho que o olhar é uma fonte de censura mesmo. Assim, a gente muda nosso comportamento quando a gente sabe que está sendo observado. Mas eu diria que, se você faz um comentário que você não falaria cara a cara com a pessoa, não faça na internet. Sim, essa é a regra número um da etiqueta para comentários, para as crianças que estão aí assistindo. Então, se você não falasse na cara, não faça comentário e não fale na internet também, porque não vai ser verdadeiro. E eu digo que é para sempre, porque fica gravado, é registrado. É uma coisa que não dá para pagar depois. Então, acho que é uma responsabilidade grande. E o maior desafio é esse, é ensinar que valem as mesmas regras. E eu queria saber se vocês já passaram por isso em alguma situação, em algum momento, e como vocês lidaram? Eu, depois que virei mãe, teve muito essa mudança, assim, do tipo de piada que eu fazia, o tipo de coisa que eu reproduzia. Hoje em dia, assim, me passam uma coisa. E eu vejo que tem uma criança envolvida numa piada ou num vídeo viralizado. Eu falo, cara, uma criança. Às vezes, até a gente, pais, né, adultos, as coisas que a gente vai fazer uma piada, as coisas que a gente vai comentar, aquilo que a gente vai achar graça. É importante dar uma respirada fundo e falar, peraí, o que isso envolve? Envolve outra pessoa, outra criança, outra ideologia, outra personalidade, outra família, né? Tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, é muito sutil. E, assim, uma coisa é você, eu aqui, de 31 anos, virar um meme, como eu vou lidar com isso? Uma coisa, outra coisa é a criança de 10, 11, 12 anos, né? Qual é a maturidade que ela tem? Ela não tem essa maturidade, nem tem que ter. Olha que coisa delicada, né? Uma coisa que faz alguém rir pode ser a mesma que vai tornar aquela pessoa muito frágil, assim, né, de lidar com aquilo, assim. Como é que funciona no caso de pais, de adolescentes, que podem estar tanto reproduzindo comportamento quanto sofrendo também esses comentários de terceiros por algo que aconteceu? Eu acho que os pais e a escola, eles precisam, primeiro, ser aliados, porque, muitas vezes, os pais não estão preparados, né, para lidar com situações como essa, que envolva o próprio filho, seja ele o alvo, seja ele um autor, né? Então, eu acho que os pais precisam ter essa orientação na escola, precisa conversar com os filhos sobre isso. Então, eu acho que antes de educar os filhos, os pais também precisam se educar. Eu acho que essa é a principal tarefa, assim, que, em medida, eles estão preparados para agir com mais responsabilidade. E vocês acham que existe algum público mais específico para sofrer esse tipo de ataque, se são meninos ou meninas? Eu acho que, nesse sentido, não necessariamente seria menina. Acho que, em relação a bullying, acho que é mais uma fase. Eu acho que adolescente, às vezes, tem um quezinho a mais de uma crueldade, às vezes, sem noção do reflexo que aquilo vai ter. Tipo, ah, vou fazer um memezinho aqui, vou mandar para todo mundo da escola, vou fazer... Sem noção de onde isso vai acabar. A gente tem casos aí de youtubers que já falaram disso abertamente, que já entraram em depressão profunda de tanto ataque que receberam. Assim, tipo, é famoso, a gente sabe ali, conhece um ali, outro aqui. E acho que essas pessoas que estão, entre aspas, mais frágeis a isso, mais vulneráveis a isso, recebem mesmo. E acho que mulher vem antes de homem, sim. Sim. Acho. Eu também acho. Tenho certeza. É, e na Cifernet, quase 70% dos casos de vítimas de violência na internet são meninas e mulheres. Quais seriam os principais pontos para os pais passarem para os filhos e para a gente aprender também, assim, um resumo da ópera do que deve ser feito, em vez do que não deve ser feito? Que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Primeiro que a internet não é um mundo paralelo, é um mundo que é uma extensão da nossa vida, fora dela. Ou seja, faz na cara, faz na internet. Não faz na cara, não faz na internet. É. Segundo que a gente tem uma responsabilidade em dobro na internet. Então tudo que você faz nela fica gravado, registrado. Então é muito importante que você possa não agir por impulso. Discussão na internet a gente sabe como é que é. É, lavar roupa suja na internet não é legal, assim. Então eu acho que tentar mediar o conflito antes dele chegar na internet ou virar um problema na internet, né? E eu diria que é conviver com pessoas que são diferentes de você. A internet permite isso. Então eu acho que uma regra de etiqueta é assim, vamos respeitar o que o outro é e que ele é diferente de mim? E a internet permite que você tenha diferentes opiniões e conviva com essas diferentes opiniões. Geralmente na internet a gente não é tolerante à diferença. Mas a internet e a graça dela é exatamente que a gente tem muitas pessoas diferentes. Dentro de casa a gente aparte do princípio de que todo mundo é igual, que pobre, rico, gordo, magro. Então a minha filha tem uma mãe skatista, um pai que é músico e pode ser estranho fora, mas dentro de casa é normal. Então ela nunca vai achar que é estranho uma mulher andar de skate. Não, pra ela é normal. E pros amigos dela também vai ser e pras pessoas que estão assistindo o canal vai ser também. Muito importante a gente criar as crianças dentro da diversidade e ressaltando o quanto isso é o mundo. Então se você tá vendo um vídeo, pensa duas vezes antes de comentar, pensa se você gostaria de receber esse comentário aí também no seu vídeo, tá? E uma informação super importante é que qualquer pessoa que sofra violência na internet pode buscar a ajuda da SaferNet. Basta digitar o endereço canaldeajuda.org.br. Então se você tá sofrendo qualquer problema, como o cyberbullying ou de qualquer ordem que seja na internet, você pode contar com uma equipe que pode te ajudar a denunciar, a obter ajuda e a como resolver. Então acessa lá. Queria agradecer muito o Google pelo convite a participar desses vídeos aqui. E vão ter outros vídeos também nos canais das meninas que vão estar na descrição. Então até semana que vem e se inscreve aí no canal, deixa aquele joinha, ativa as notificações e tchau!